Hoje, vim abrir a minha terceira LOL caseira! É uma LOL Youtuber! 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 Oi, galerinha do Youtube! Tudo bem? Hoje, vim abrir a minha terceira LOL caseira! Essa LOL é uma LOL Youtuber! Eu estou abrindo essa LOL porque eu estou participando de uma interação muito legal com algumas amigas Youtubers. É parecido com um amigo secreto. A gente juntou o nome de todas as Youtubers, sorteou, e cada uma vai fazer a pessoa que sorteou uma LOL Youtuber. Se você quiser saber que LOL tem aqui dentro, continue acompanhando o vídeo. E se você também quiser saber quem me tirou, depois que acabar esse vídeo, corre lá no canal das minhas amigas, que vai estar aqui na descrição, pra você descobrir. Então vamos começar a abrir, porque eu estou ansiosa pra mostrar pra vocês Qual a fofura que eu tirei? As amigas que estão participando deste interação comigo são A Larissa, do canal Larissa Flor A Eloá, do canal Eloá e Diversão A Esther, do canal Esther e Diversão A Roberta, do canal Então Roberta E a Raquel, do canal Então Raquel Nossa mãe tem Então Roberta e Então Raquel Eloá e Diversão E Esther e Diversão Então vamos a LOL A primeira camada foi igual as outras LOLs Youtubers que eu já fiz Esta LOL tem uma nova camada Quando chegar nela vocês vão perceber A primeira LOL que eu fiz foi a Larissa Flor Se você ainda não viu o vídeo que eu abri esta LOL Larissa Flor vai estar aqui nos cards A segunda LOL Youtuber que eu fiz foi a Luluca Ela ficou com a pele um pouquinho escurinha Vocês até escreveram nos comentários É porque antes de eu imprimir, ela estava com a pele clarinha Mas aí quando a gente foi imprimir A cor saiu um pouquinho diferente Mas eu acho que ela também ficou bem bonitinha Se você ainda não viu o vídeo que eu abri a LOL do Luca Também vai estar aqui nos cards Agora chega de enrolação e vamos abrir logo esta LOL Então vamos abrir a primeira camada Olha só o zíper Que lindo O zíper é de coração Esta LOL é uma LOL da série 4 É uma série que eu inventei É a série de Youtubers Olha só Que lindo E aqui está escrito Eu sou o Youtuber Então vamos abrir a primeira camada da nossa LOL Que vem a dica Espera aí, este lampo está meio difícil Eu acho que eu tenho que abrir aqui por baixo Gente Estava tão difícil que eu rasguei a camada Então este é o zíper Para que vocês tenham gostado Gente Este é o zíper Olha só pessoal O zíper é igual dos outros Com o coração E Zíper Olha só pessoal O zíper é igual dos outros Com o coração Ai, com o coração Nossa, estou até chorando Olha só pessoal O zíper é igual dos outros De coração Gente, eu puxei com tanta força Que arrancou um pedaço da camada Não deu os zíper Olha só A primeira camada É igual a das outras LOLs Aí tem a Larissa Flor LOL Surprise Youtubers E eu sou o Youtuber E ela é da série 4 Como eu disse Uma série de LOLs Youtubers Agora vamos à dica E gente, eu acho que só de ver a dica Vocês já vão acertar Porque está muito fácil Essa dica É muito legal A gente colocou 3 coisas Para você poder descobrir Está muito fácil, né? Essa LOL Tem 3 itens na dica Um hambúrguer Um relógio 3 horas da manhã E uma família de chuchuzinhos Será que vocês já sabem quem é? Eu acho que todo mundo já sabe Ficou muito fácil essa dica A produção podia dificultar um pouquinho Então vamos à segunda camada Comida O zíper fica um pouquinho comidinho aqui Mas então vamos abrir Agora vem os adesivos Que são iguais das outras LOLs caseiras Opa, não rasguei a camada Gente Estreia da nova camada Esta camada É uma canal Uma camada Essa camada É uma camada igual À das outras LOLs Youtubers Ela tem várias cabeças de LOLs Esta LOL pode nos fazer ficar Assustada Apaixonada Chorar de rir Ou chorar de verdade Então vamos à próxima camada Esta é a camada nova que eu falei Olha que bonita Depois que eu abrir Eu vou mostrar para vocês Vamos lá Zíper de coração Olha que linda esta camada Que linda esta LOL Ela tem mechas azuis Será que a Juliana voltar? Não sei Será que esta LOL que eu estou abrindo é ela? Olha só A bola é dourada Sabe por que eu considero esta LOL rara? Porque ela é uma pessoa muito especial Os vídeos dela São muito legais Então vamos abrir aqui a mamadeira Olha só Essa mamadeira Que linda Ela parece a das outras LOLs Youtubers Mas Aqui é azul Ela é rara E é cheia de glitter Azul e rosa Então vamos à próxima camada Mas tá Olha só Que linda Essa camada Ela já apareceu no vídeo Da minha LOLs Luluca Então vamos aos sapatinhos Olha que legal São patinhos Então a nossa LOL Youtuber Gosta de andar de patinhos Ah produção Você deu tantas dicas Que agora todo mundo já sabe Quem é a LOL Youtuber Já estou vendo até aqui nos comentários É a É a É a Só que eu não posso dizer para vocês Porque aqui nos comentários Tem todas as respostas de quem é Olha que lindos São sapatinhos dourados Cheios de glitter Então vamos à última camada de fora Para a gente poder descobrir Quem está aqui dentro E as surpresinhas Ah E essa última camada Ainda não tem um Youtuber Tem só uma LOL rara Da série Wave 2 Que eu queria muito tirar Mas por enquanto eu ainda não tenho nenhuma rara Gente olha só Que linda essa bola dourada A gente fez os espacinhos Para colocar a mamadeira A roupinha E o sapatinho Então agora vamos abrir a roupinha Quem será? Essa LOL Tem uma blusinha toda colorida Muito linda E um shortinho jeans Com um cintinho dourado Olha só que fofo Eu amei a roupinha dessa LOL Ai gente Quem será? Eu estou ansiosa para descobrir Vamos até balançar aqui 3, 2, 1 Um monte de coisa A LOL está aqui Mas primeiro nós vamos abrir o acessório O que será o acessório desta LOL? Que lindo! Um laço azul todo brilhante E agora finalmente A LOL Fofa! Vamos abrir Quem será? Quem será? Vai! Olha só que linda gente Eu acho que essa LOL é a Juliana Baltar Então vamos vestir aqui a roupinha nela E essa LOL é a Ju Não, não, não Ela é a Roberta Olha só que linda Olha chuchus Lindas e maravilhosos Hoje eu invadi aqui O canal da Juliana Para falar para vocês Deixar um like neste vídeo E no vídeo que eu abri a minha LOL YouTuber Olha como ela ficou linda gente Vocês também gostaram? Eu fiz até as mechas azuis da Roberta Você já viu que ela tem mechas azuis? Ficou parecendo um slur Eu estava só brincando Eu acho as mechas dela muito bonitas Eu gostei muito de fazer essa LOL Então foi isso galerinha Espero que vocês tenham gostado da minha LOL Roberta Eu estou super curiosa para saber quem me tirou Então eu vou correndo Lá no vídeo das minhas amigas Para saber Beijinhos carinhosos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Beijinhos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto